Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Governo Agora. A Força Nacional de Segurança Pública vai reforçar o combate a incêndios e queimadas no Acre. Os detalhes com Tiago Pimenta. As equipes da Força Nacional de Segurança Pública começam a atuar hoje no estado do Acre para combater incêndios florestais e queimadas. O reforço dos agentes federais foi solicitado pelo Governador do Acre e atendido pelo Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. A escassez de chuvas e o aumento de áreas com focos de calor fizeram o Governo do Acre decretar estado de emergência no dia 23 de agosto, em todo o estado. O período da seca na região deve se estender por mais três meses, com baixa na umidade relativa do ar e diminuição no nível dos rios. A atuação da Força Nacional no Acre será realizada de forma episódica e planejada e com o apoio logístico do governo acreano, que vai disponibilizar a infraestrutura necessária. As atividades de defesa civil e de proteção ao meio ambiente vão ser desenvolvidas até a próxima terça-feira. O número de militares na missão vai obedecer ao planejamento do Ministério da Justiça. No mês passado, o ministro Moro também autorizou a ação da Força Nacional nos estados de Rondônia e do Pará. Do Rio de Janeiro, Tiago Pimenta para o Governo Agora. A Arábia Saudita fechou hoje uma parceria com o Brasil para comprar derivados de ovo, castanhas e frutas brasileiras. Esse acordo pode gerar ao Brasil 2 bilhões de dólares. O acordo comercial com a Arábia Saudita prevê novas exportações de produtos do agronegócio brasileiro. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, está em missão oficial aos países árabes em busca de novos mercados. Nesta terça-feira, ela se reuniu na capital Riad com o representante da Autoridade Sanitária Saudita. O governo brasileiro conseguiu finalizar a venda de castanhas do Brasil e derivados de ovos e ampliar o acesso a frutas brasileiras. Somados, esses itens representam um mercado superior a 2 bilhões de dólares. Em 2018, as exportações do agronegócio para a Arábia Saudita renderam mais de 1 bilhão e 600 milhões de dólares. Pelas redes sociais, a ministra da Agricultura comemorou o acordo, já de olho na abertura de mercado para outros produtos brasileiros, como arroz, açaí e sucos. Estou animada lá com petrolina para que exportemos manga, uvas de mesa, enfim, goiaba, outros produtos. Vamos agora cadastrar as empresas que queiram exportar e imediatamente estaremos prontos para exportar frutas também aqui para a Arábia Saudita. São boas notícias e outras também virão. Sentimos a melhor boa vontade por onde passamos dessa abertura e dessa integração com o Brasil e a Arábia Saudita. E o governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho